Acaba logo de comer, homem. Você tem que ir comigo pra receber a nova máquina que acabou de chegar. Essa carninha, que delícia. Ficou surdo, é. Estão batendo. Vai abrir. Olá, bom dia. Oi. Aqui mora Rodrigo Gavilã. Quem é você? Sou Alonso Penalva. Deixa entrar, Filadelfo. Entra aí. Nossa. Que surpresa. Pensei que já tinha saído de São Pedro. Eu não vou embora daqui sem levar a Valentina. Bom, mas... Falta saber se ela vai querer ir com você. Eu vou convencê-la. Sua oportunidade já passou, forasteiro. Rodrigo Gavilã. Eu vim falar sério com você. Ah, é? Por que se meteu na minha briga com José Miguel? Tenho meus motivos, forasteiro. É que eu não entendo. Porque eu andei ouvindo os papos de que você gosta da Valentina. Que eu gosto dela? E isso é tudo que você escutou? Não. Também dizem por aí que vocês são amantes. Mas nisso eu não acredito. Ah, é? Por quê? Que isso, não me faça rir. A Valentina está acostumada a um outro tipo de homem. E pra mim, você é muito brincalhão. Quer dizer que pareço brincalhão? Muito. Não, não, não. Não, não. Vem cá, infeliz. Vem cá. Tira as suas mãos de cima de mim, desgraçado. Agora é tarde, forasteiro. Você entrou na toca do lobo. E é assim que eu trato quem ri de mim. Corre, Dona Valentina. Vem cá, por favor. O que é, Maria da Luz? Vem cá, rápido. O que é? O que houve? Fala, patroinha. Fala, o que houve? Olha só isso aqui, patroa. Esse é o Alonso. Alonso! Alonso! Será que ele morreu? Ele bateu as botas. Não? Não. Está inconsciente. E muito ferido. O que será que houve? Como ele chegou até aqui? Eu não sei. Temos que levantá-lo. Vai levá-lo para dentro de casa? Não posso deixá-lo aqui jogado com o lixo. Não posso. Essa não é uma boa ideia. Me ajuda. Me ajuda. Maria da Luz. Ajuda aqui. Segura pelas pernas. Tá bom. Sim, senhora. Devagar. Cuidado. Vai. Um, dois, três. Cuidado. Eu acho que ele está perdendo um olho, né? Ai, que pena. Aguenta firme, como homem. Valentina. Como se sente? Mal. Muito mal. Como foi isso? Eu apanhei do seu capataz. O Rodrigo? Por quê? Parece que... Parece que... Ele não gostou que eu dissesse... Benita! Que você não era mulher pra ele.